Chegou um determinado momento, quando eu estava aí com 3, 4 anos de escritório aberto, que eu simplesmente fiquei 5 meses sem ter um único cliente. Imagine só, 5 meses sem ter um cliente. Por que que isso aconteceu? Eu já vinha aí de anos de escritório aberto, tinha clientes, mas é um cliente hoje, não tinha um cliente amanhã, daí tinha outro, daí não tinha depois. Normalmente, quando você não faz uma captação da maneira certa, você tem esses altos e baixos. Quando você entende e aprende como captar da maneira certa, você vai ter uma constância de clientes chegando até você. Então, eu tinha lá os meus altos e baixos, mas eu vivia, eu diria, eu me mantinha daquele jeito. Mas, chegou um momento em que eu fiquei, sim, 5 meses inteiros sem clientes. E por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu não tinha um sistema de captação de clientes. Eu costumo dizer uma rede de captação de clientes. Porque assim como você tem que cuidar da gestão, do seu marketing, do branding, das suas vendas, do atendimento ao cliente, né? Do pós-venda, você também precisa captar o tempo inteiro. A verdade é que a gente tem que estar captando constantemente. O nosso escritório nunca pode parar de captar. Mas, quando eu falo captar, não estou falando que você precisa fazer um mega esforço para captar. Todos os dias, dedicar o seu dia inteiro para isso. Não, na verdade, você vai montar as suas estratégias. E eu vou te trazer 10 possibilidades aqui. E em cima disso, você vai trabalhando, né? A cada tempos em tempos, nessas estratégias. Mas, se a gente... O que que acontece, né? O que aconteceu comigo? O que que me levou a ficar 5 meses sem ter clientes? Eu pegava um cliente, eu fechava um projeto. O que que eu fazia? Eu me concentrava naquele cliente. Então, eu dedicava toda a minha energia, todo o meu esforço, somente naquele projeto. E aí, o que acontecia? Quando eu concluía aquele projeto, entregava ele para o meu cliente, eu me deparava com a falta de um novo cliente. Então, era uma energia toda em um lugar só. Quando, na verdade, quando você tem um negócio, você não pode se concentrar 100% naquela atividade específica. Você tem que cuidar de outras tantas, né? Então, eu fazia isso. E talvez você cometa esse erro de fechear um projeto, se concentra, mergulha tudo naquele projeto. Mas não é assim. A gente precisa definir tais horários na minha semana, no meu mês, para eu me dedicar para outras áreas. E uma dessas áreas é a captação, né? Então, são pequenos ajustes que a gente vai fazendo na nossa própria rotina que mudam completamente a realidade do nosso negócio. E aí, você evita, principalmente, de ficar meses sem ter um cliente. Então, muito cuidado para você não cometer esse erro que eu tanto cometi durante a minha carreira, né? Durante o início da minha carreira, os primeiros anos. Bom, então, quando eu passei por esse problema, aquela coisa, né? O sapato apertou. Eu tive que dar um jeito de pensar, meu Deus, o que eu vou fazer para começar a ter fluxo de clientes? Porque quando você começa, quando você coloca a sua maquininha de captação para rodar, chega um momento que você não precisa mais fazer tanto esforço. Você só segue o fluxo do que tem que ser feito, mas é muito mais fácil do que no começo, né? Agora sim, no início, tem que ter um pouco mais de energia. E, na verdade, eu passei por essa situação de começar duas vezes. A primeira delas foi quando eu tinha meu escritório, eu fiquei esses cinco meses sem projetos, precisei dar um jeito, precisei encontrar maneiras de captar clientes. E o segundo momento que eu precisei fazer isso foi quando eu mudei de cidade, né? Então, eu vivi praticamente a minha vida inteira em uma cidade específica e há três anos atrás eu troquei de cidade, né? Que é a cidade onde eu moro hoje. Então, eu precisei recomeçar a minha captação. Então, claro que todos os meus clientes, todo o meu passado, ele me gera frutos até hoje, né? E vai continuar gerando. Mas, como eu estava indo para uma nova cidade, nessa nova cidade, eu era uma pessoa nova, né? Então, eu estava, sim, começando do zero. Porque ninguém me conhecia naquela cidade, nessa cidade atual que eu moro. E o mais legal de tudo é, quando você entende esse mecanismo de captação, você nunca mais vai sofrer com a falta de clientes, porque você vai saber o que fazer, né? Você vai saber como recorrer. E eu sempre penso assim, quanto mais maneiras que eu tiver para captar clientes, melhor, né? É mais ou menos como aquele ditado. Eu vou colocar todos os meus ovos em uma única cesta? Ou eu vou ter, né? Eu vou ter uma galinha só com o meu cesto, com os ovinhos? Ou eu posso ter várias galinhas que vão me dar vários ovinhos e eu vou ter várias cestas? Eu não posso colocar todas as minhas fichas em um único lugar. Eu vejo alguns profissionais que prestam serviço para algumas empresas e aí eles fecham um contrato com um único, com uma única empresa. É um contrato grande, sim, é um trabalho grande, mas ficam refém de trabalhar somente com aquele serviço, com aquela empresa. E se aquela empresa não te contrata mais? Se aquela empresa desiste? Aí você tem que ter outras fontes de captação de clientes. A gente não pode ficar refém de uma única maneira. Hoje o Instagram é o principal veículo de captação de clientes. Tá bom, mas eu não posso ficar refém do Instagram. Eu não posso pensar só no Instagram. E se amanhã o Zuck lá dá uma loucura e cancela o Facebook, o Instagram? Ficamos nós aqui, a Verna Views. Então a gente tem que ter várias estratégias. Um negócio, ele não se sustenta só de uma captação, de uma estratégia. Ele se sustenta de várias estratégias. E aí